Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem polêmico, né? Pelo menos era bem difícil na minha época, quando eu estava aprendendo, era de fazer pestana. Doía o dedo, a gente tenta desistir, tudo que é música que a gente vai aprender, a gente tenta pular, se ela tiver um Fá maior ali para fazer, ou um Si bemol então. O Si bemol acho que doía mais ainda o dedo, ou Si menor, né? Então, eu tive que desenvolver meu próprio método para poder conviver com a dor. Porque era uma época, década de 80, em que não tinha instrumentos de qualidade para vender, eram instrumentos muito mal acabados, mal feitos, mal regulados. A palavra luthier ainda nem existia no nosso vocabulário, não era algo muito acessível à população como é hoje, né? Você tem luthier no seu bairro aí, se você precisar. Na minha época não existia. Eu nem sabia que os instrumentos podiam ser regulados. Então, eu tive que conviver com aquela dor e tentar desenvolver a melhor forma para poder executar as pestanas. Só tinha uma maneira, ou eu evitava as músicas com pestana, ou então eu aprendia a lidar com esse problema. No início, eu confesso que eu tentava evitar ao máximo tudo que era música com Fá, Si menor, Si bemol ainda, que tinha que colocar todos os dedos, né? Então, eu evitava ao máximo. Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo o meu próprio estilo de tocar. E uma coisa que eu descobri, né? Deixa eu mostrar para vocês. É que a gente costuma, de início, querer fazer a pestana com essa parte do dedo. E essa parte é a parte onde tem articulações, né? Onde o dedo dobra. E a parte como se fosse uma camada de esponja, né? Uma camada mais fofinha do dedo. Então, o que acontece? Quando você vai tocar o violão, então você está ali tentando fazer a pestana. E o que acontece aqui? Essa parte do dedo, ela não tem resistência. Então, o som acaba, eu costumava brincar com meus alunos, que ficava o som de bruco, né? Não sai som de nada, porque você não tem força para apertar. E essa camada do dedo aqui, que é mais fofinha, né? Independente de você ser gordo ou magro, essa camada é uma camada mais esponjosa da nossa pele. E ela é uma camada de articulação. Ou seja, demanda mais força para você apertar o traste. Ainda mais se você não tem o instrumento regulado. A opção que você tem hoje é levar no luthier, para que ele deixe o violão o mais confortável possível, né? Ele vai fazer a regulagem do capotraste, ele vai fazer a regulagem do rastilho, a regulagem do tensor. Alguns violões têm o tensor, principalmente os de aço, e são os que doem mais, né? Então, você faz a regulagem e fica bem. Mas, se você não tem essas condições, a forma prática que eu tenho para ensinar a vocês, seria essa daqui. Ao invés de vocês usarem essa parte do dedo aqui, vocês passem a utilizar a lateral do dedo, que seria essa parte aqui. É uma coisa estranha, pode parecer num princípio, mas, involuntariamente, ou mesmo sem saber, as pessoas usam essa parte do dedo. Por quê? Deixa eu pegar aqui e voltar para o violão aqui. Eles usam essa parte do dedo. Por quê? É a parte do dedo que não dobra, você não tem como dobrar, então você já tem um ganho de resistência maior na hora que você está fazendo o seu acorde, e é a parte que tem menos gordura do dedo. Então, você consegue executar a pestana, fazer o desenho da pestana aqui, com menos força. O polegar atrás tem que existir mesmo. Tem gente que toca assim, faz até pestana dessa forma. Os americanos gostam muito de fazer pestana assim, mas é porque eles têm violões com braços finíssimos, a tensão bem regulada, eles não passaram pelo mesmo problema que a gente. Então, a melhor forma que vocês têm de executar a pestana, é utilizando esse lado do dedo. Não precisa ficar completamente assim virado, mas um pouquinho mais para o lado. Então, você faz a pestana aqui, e todas as notas vão sair. Porque essa parte aqui, ela não exige muito esforço, ao contrário dessa. Então, fica a dica para vocês aí. Podem tentar, para quem está aprendendo principalmente, pode já começar a tentar dar uma inclinadinha no dedo, para poder executar a pestana. Vocês vão ver que vai melhorar consideravelmente a dor que vocês sentem. Principalmente nessa parte aqui da mão, né? Porque, e nessa parte aqui, são as partes que mais doem na hora de se fazer a pestana. Então, muitas vezes as pessoas desistem. Eu já vi pessoas que desistiram de de tocar por causa da pestana. Então, fica a dica aí para vocês. Espero que tenham gostado. Compartilhem, curtam aí. Se inscrevam no meu canal, para eu poder colocar mais vídeos. E, até mais. Até a próxima, professor.